Nós não podemos viver dentro dos 140 caracteres. Nós temos que romper e explodir as estruturas que nos oprimem e nós temos que cantar com os que choram, dançar com os imobilizados, sonhar com os que têm insônia. Nós temos que resistir neste momento com coragem, com esperança, sem ter medo de denunciar o genocídio, sem ter medo de denunciar os que nos oprimem, sem ter medo de denunciar os que nos acorrentam e sem ter medo de quebrar as correntes que nos oprimem. Então é um momento muito difícil da história. Esse momento, em muito pode ser pensado, para nos calar. Mas na dor nós temos que gritar. E temos que gritar para depois poder cantar. Mas não tenham medo de gritar. É preciso gritar. É preciso, e é interessante a frase que foi dita nesta semana, se tirar um prato de comida do Padre Júlio e ele grita. Ah, eu grito mesmo. Eu grito mesmo. Eu grito mesmo quando vejo que os irmãos de rua não têm o que comer, não têm o que vestir, não têm amor, não têm afeto, não têm compreensão, não têm acolhida, não têm água potável, não têm uma cama decente para dormir. E uma coisa que eu faço muito, eu procuro pensar dentro da lógica do sistema e fora da lógica do sistema. Porque a lógica do sistema nos faz pensar sempre de um mesmo jeito. E a lógica que nós vivemos é uma lógica que desumaniza. Nós temos que pensar também fora do sistema, dentro de uma possibilidade de amor. Nós só vamos vencer a retórica do ódio com a lógica do amor. Música 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 Música